. Eu resolvi, filhos. O que é que está fazendo aqui? Você tem um acústante, ou não? a vizinha a chaco, o que você está pedindo? Tudo? O que você está pedindo? Já estou em ветерina, e eu acho que vamos lá. V deduction de roça de capes, você vai com um quando? 13. Onde está aqui? A particularidade de mim, não é tão? 2,1 a 10, prosumite, ná se terem bicicletas dostar os maitores. Acelora, que foi utilizada o cízeno, por causa dos dois, aproximadamente 3,000 Kč.